É quando a bola quica, cada pessoa convocada sabe o que significa Coletividade que vale milhões, ampliando nossas visões A quadra é território, botar em prática todo aquele preparatório Que nos trouxe até aqui, o coletivo é o ativo que ajuda a construir Passa a bola pra frente, aglomeração é coisa boa pra gente Abraçando cada mina e cada mano, no conceito de rua com espírito urbano Inspira, transforma, transpira, se a gente joga junto não tem jeito o jogo vira De qualquer idade, encontro de gerações, um aprendendo com o outro mexendo com as emoções Valorizando cada história, arremessos que mudaram a trajetória Vibraram, gritaram, quem tava na torcida comemorou A conexão acontecendo, arte, esporte, hip hop se envolvendo O grafite quer dizer, que tamo muito preparado pra vencer A quadra é muito mais que lazer Mais que lazer, mais que lazer Um futuro pra recriar Motivação, spray na mão, big boy no chão Jogando como um time Só pra recriar O DJ solta o beat A quadra é toda nossa, campeões da street Dançando como se joga, jogando como se dança Aprendendo com o mais velho, referência pra criança O Conector, nosso radar detecta A quadra conecta Não somos poucos, somos muitos Recriar o futuro juntos A quadra é muito mais que lazer Mais que lazer, mais que lazer Um futuro pra recriar Motivação, spray na mão, big boy no chão Jogando como um time Só pra recriar